Olá queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal em mais uma noite abençoada. Quero agradecer a Deus primeiramente e a você que me acompanha todos os dias aqui nesse canal. Essa campanha que já está se prolongando aí até as 91 vezes, são 91 orações do Salmo 91. Eu quero você fazendo essa oração comigo, pois esse Salmo ele funciona para diversas coisas, mas principalmente para a proteção da sua vida particular, da sua família e para a quebra de maldição, palavras que são lançadas contra a sua vida. Eu quero que você faça esse Salmo com fé. Aliás, tudo que você for fazer, faça com fé, no sentido de orar, de buscar a presença e a direção de Deus. Você precisa ter fé primeiramente em Deus e acreditar que Deus pode fazer assim um milagre na tua vida. Amém? Então eu quero você orando comigo agora, neste exato momento onde você está aí, na sua casa ou no trabalho. Não sei onde você está nessa noite de sábado, mas ore comigo e em seguida você vai repetir palavra por palavra, frase por frase do Salmo 91. Ore comigo logo. Meu Deus, Pai, meu Deus, Pai eterno, toma conta, Senhor, de nossas vidas. Dirige, meu Pai, as nossas direções. Meu Pai amado, tome a frente agora, meu Pai, desta pessoa que está orando comigo, desta mulher, deste homem, deste jovem, essa pessoa, meu Pai, que crer no milagre, que acredita, Pai, que o Senhor quebra as maldições, que o Senhor protege, meu Pai, esta casa de todos os ataques espirituais. Vem agora, meu Pai, abençoando todas as pessoas que habitam dentro desta residência, do menor ao maior. Agora, guarde todos, Senhor, eu peço por esta família, para que o Senhor venha blindar este lar, blindar esta casa, blindar cada pessoa que está orando agora comigo. Em nome de Jesus, diga amém, diga glória a Deus. Eu quero você agora, neste exato momento, na fé conosco. Amém? Quero você repetindo o Salmo 91 agora. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda. Porque os teus anjos darão a ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poloei no alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com lonjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Minha amiga, meu amigo, meu irmão. Você que está na fé fazendo a oração do Salmo 91. Já se inscreve no canal. Deixe seu like. 22 horas. Estamos ao vivo. Para a glória de Deus Pai.